É sobre acreditar que pode ir mais e mais além Sem ter ninguém pra te segurar Mulher, cê pode até voar pro seu destino Ou pra qualquer lugar pilotar, navegar, construir e curar Desafiando na lei, na ciência Ser mulher é ter consciência de que o mundo pode ser melhor Essa história a gente já sabe de qual Podemos gerar e amar outra vida Ser valorizada e inspirar quem acredita Se blindar de toda negatividade Se jogar no mundo cheio de maldade Provar que vale a pena ser gigante Se tornar cada vez mais interessante E viver só pra ser mulher Que sabe o que quer, que sabe o que quer Mulher, ir onde quiser Ser o que puder e quiser ser Mulher, que sabe o que quer, que sabe o que quer Mulher, ir onde quiser Mulher, ir onde quiser Ser o que puder e quiser ser Dirigir, pilotar, trabalhar Se encontrar, ter alguém pra amar Amamentar, desabrochar, cuidar do lar Batalhar, 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 batalhar sem ninguém pra ajudar Viver só pra ser Mulher, que sabe o que quer, que sabe o que quer Mulher, ir onde quiser Ser o que puder e quiser ser Mulher, que sabe o que quer, que sabe o que quer Mulher, ir onde quiser Ser o que puder e quiser ser É sobre acreditar que pode ir mais e mais além Sem ter ninguém pra te segurar Mulher, cê pode até voar pro seu destino Ou pra qualquer lugar pilotar, navegar, construir e curar Desafiando na lei, na ciência Ser mulher é ter consciência de que o mundo pode ser melhor Essa história a gente já sabe de cor Podemos gerar e amar outra vida Ser valorizada e inspirar quem acredita Se blindar de toda negatividade Se jogar no mundo cheio de maldade Provar que vale a pena ser gigante Se tornar cada vez mais interessante E viver só pra ser mulher Sabe o que quer, que sabe o que quer Mulher, ir onde quiser Ser o que puder e quiser ser Mulher, que sabe o que quer Que sabe o que quer Mulher, ir onde quiser Ser o que puder e quiser ser Dirigir, pilotar, trabalhar Se encontrar, ter alguém pra amar Amamentar, desabrochar, cuidar do lar Batalhar, batalhar sem ninguém pra ajudar Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você Como você deveria se vestir Qual deveria ser a sua carreira Qual deveria ser a sua carreira Com quem você deveria se relacionar Imagine se não escutassem a sua opinião Em decisões que afetam a sua própria vida Imagine nunca poder tomar essas decisões Essa é a realidade de muitas pessoas Especialmente de muitas mulheres E é por isso que devemos garantir Que elas sejam empoderadas Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade É conseguir autonomia É ter influência É ser capaz de determinar o que você quer E como você quer Empoderar é poder decidir sobre assuntos Que afetam a sua vida O seu corpo A sua casa O seu trabalho A sua cidade O seu estado O seu país E o mundo Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas Quando investem em sua educação e capacitação Quando conhecem os seus direitos E reconhecem as suas responsabilidades Quando tem voz ativa Para expor o que pensam e o que querem Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo E decidem se querem ser mãe ou não Quando ocupam espaços de poder E decisão Quando decidem qual carreira trilhar E recebem um salário justo pelo que fazem Empoderar as mulheres É permitir que elas sejam quem quiserem É assegurar que as mulheres e homens Se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades E garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens Uma sociedade em que cada pessoa tem a voz E seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida Essa realidade é possível Imagine e faça acontecer Maria, Maria é um dom, uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria, Maria o som é a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz o corpo É a marca Maria, Maria Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça Mas é preciso ter sonho Sempre quem traz a pele Essa marca possui A estranha mania De ter fé na vida Todos os anos, milhares de mulheres são agredidas Justamente no lugar Onde elas deveriam se sentir mais seguras Não vamos aceitar essa realidade Em cada recanto do Estado Existe uma equipe da Patrulha Maria da Penha Para fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas Para apoiar e passar segurança para as vítimas Sempre que você avistar uma viatura de nossa patrulha Sendo você vítima ou não Dê no cinto Saiba que você é vítima Não está sozinho Saibam que aqui tem policiais treinados Em combater a violência doméstica Essa vai pra você Que sentiu aí no peito Quanto é essencial Ter no mínimo respeito Essa dor secular Em algum momento há de curar Diga sim Para o fim De uma era irracional Patriarcal Abafaram nossa voz Mas se esqueceram de que não estamos sós Então eu canto pra que em todo canto Encanto de ser livre de falar Possa chegar, não mais calar Então eu canto pra que em todo canto Encanto de ser livre de falar Possa chegar, não mais calar Possa chegar, não mais calar Possa chegar, não mais calar As negras, pardas, indianas Essa vai pra você que sentiu aí no peito Quanto é essencial ter o mínimo respeito Nossa plenária foi invadida por cinco homens Que colocaram música com apologia a estupro e violência racista Se negaram a abrir minha conta eleitoral Esses são depoimentos reais de candidatas brasileiras a cargos políticos Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres Mais mulheres participam das decisões do país Seja candidata Mais mulheres na política Sem violência de gênero A gente pode O Brasil precisa Difamar uma candidata Atribuindo a ela fato ofensivo à sua reputação É uma das formas de violência política contra a mulher Essa prática precisa ter fim Denuncie Alô, malandragem! O papo é o seguinte, ó Lugar de mulher é onde a mulher quiser 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 Ela pode assumir um comando Ela pode ficar no poder E viver uma vida cantando Semeando amor e prazer Ela pode parar no boteco com alguém até mesmo sozinha A mulher conquistou seu lugar E agora segura a manhinha Lugar de mulher é onde a mulher quiser 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 Ela pode jogar futebol e até pilotar avião Ela é forte, ela é independente Ela faz uma revolução Ela pode andar de shortinho Onde pode que ela quiser A mulher tem que ser respeitada Do jeito que ela estiver Lugar de mulher é onde a mulher quiser Lugar de mulher é onde a mulher quiser Marta rainha da bola também fez escola Lembrando Pelé Lugar de mulher é onde a mulher quiser Bete, Lecidon, Ivone, Marrom, Jovelina, Rainha, Kelé O lugar de mulher, é aonde a mulher quiser Ela mece, ela canta, ela toca, ela sua camisa, ela samba no pé O lugar de mulher, é aonde a mulher quiser Simeando amor e prazer, ela pode parar no peco Com alguém até mesmo sozinha, a mulher conquistou seu lugar E agora segura a manhinha O lugar de mulher, é aonde a mulher quiser O lugar de mulher, é aonde a mulher quiser O lugar de mulher, é aonde a mulher quiser O lugar de mulher, é aonde a mulher quiser Ela pode jogar futebol e até pilotar avião Ela é forte, ela é independente, ela faz uma revolução Ela pode andar de shortinho, onde pode que ela quiser A mulher tem que ser respeitada do jeito que ela estiver O lugar de mulher, é aonde a mulher quiser O lugar de mulher, é aonde a mulher quiser O lugar de mulher, é aonde a mulher quiser O lugar de mulher, é aonde a mulher quiser Marta, rainha da bola, também fez escola lembrando Pelé O lugar de mulher, é aonde a mulher quiser O lugar de mulher, é aonde a mulher quiser O lugar de mulher, é aonde a mulher quiser O lugar de mulher, é aonde a mulher quiser O lugar de mulher, é aonde a mulher quiser O lugar de mulher, é aonde a mulher quiser Lugar de mulher O papo é esse, hein? Lugar de mulher é onde ela quiser Fala mulherada, tamo junto É onde a mulher quiser